Hoje teremos um talk especial com o Marcelo Alves, nosso designer, o Ângelo Butti, para falar um pouco mais sobre a Daconconcreta, hoje é o nosso lançamento, e para contar um pouquinho desse projeto tão inspirador e premiado. Sejam muito bem-vindos e agora eu passo a palavra para o Marcelo. Bom, gente, boa noite. Eu sou o Marcelo, sou designer sênior da Docol Mentais Sanitários, trabalho lá já há uns 30 anos. Então, conheço um pouquinho da empresa e, em nome da Docol, quero agradecer a presença de vocês aqui. Para nós hoje é muito importante. Depois de uma longa jornada, né, Ângelo, um projeto bem desafiador que nós fizemos, que desafiou todos os nossos conceitos, toda a nossa sabedoria em termos de processo e de produto. Então, a gente vai contar um pouquinho da história aqui hoje. Vai ser um papo. Peço desculpa se gaguejar um pouquinho. O nervosismo, às vezes, atrapalha. Mas vai ser bem legal hoje o nosso papo. Num primeiro momento, eu queria falar um pouquinho sobre o projeto Domus. Nosso projeto Domus é o projeto das linhas assinadas. É onde a gente convida grandes nomes da arquitetura e do design brasileiro para assinar produtos para a gente. E a Docol é reconhecida como a empresa que inova, que busca fazer o diferente. E as linhas assinadas, de uma certa forma, no desafio bastante. Conversando com o Ângelo agora, falando dos desafios de traduzir uma ideia, um conceito e um produto físico, e um produto que possa ser vendável. E um produto que tenha diferencial e que tenha a inovação como marca. Então, para nós é muito importante o projeto Domus. Como empresa, como marca. Mostrando que nós podemos fazer algo além do convencional. E um pouquinho, como é que funciona esse processo dentro da empresa? Quando a gente convida, faz o convite ao profissional. Ele aceitando o nosso convite, aceitando esse desafio de desenhar para a gente. E a gente aceitando o desafio de concretizar o conceito do profissional. Nós fazemos uma visita à fábrica. Levamos o profissional dentro da fábrica. Mostramos para essa pessoa todo o processo. Como é que se faz uma torneira? Como é que é a fábrica? Como é a Docol por dentro? Quem já visitou a Docol aqui alguma vez? Tem alguém que já visitou? Então, assim, quem já visitou percebe a torneira de uma forma diferente depois. Então, quem não teve oportunidade, o dia que tiver, por favor, nos visitem, que é muito bacana. Fazemos a visita à fábrica. Mostramos as tecnologias. Mostramos o que nós temos disponível dentro do nosso Parque Fabril. Depois disso, vamos para a fase de concepção. E, na fase de concepção, nós deixamos bem aberto para que esse profissional traga alguma necessidade que ele vê no seu dia a dia. Que ele traga para nós o desafio de algo que ele acha que é importante, que ele não tem, que ele sente falta. E ele traz para a gente essas ideias. Então, isso a gente deixa bem aberto. E, na fase de concepção, passa por um comitê de produtos, que é formado pela diretoria, pelas pessoas que tomam a decisão na empresa. Caso o conceito seja aprovado, vai para uma fase de viabilidade, que a gente faz todo o projeto, investimento, custo do produto, desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de material, no caso da concreta. Depois, aprovado, execução e lançamento. No caso da concreta, isso durou três anos. Desde o momento que o Ângelo trouxe as primeiras propostas, até hoje o lançamento. Foram três anos de trabalho, de desenvolvimento, de algumas frustrações, idas e vindas, coisas que deram errado, coisas que deram certo. E a gente vai explicar um pouquinho sobre isso durante a apresentação. E agora eu convido o Ângelo para falar o porquê que ele trouxe o concreto como um desafio para a gente. Por favor, Ângelo. Essa vez agora. Não, boa noite. Queria que tenha tanta gente para agradecer. Eu vou ficar falando um tempão só os agradecimentos aí. E a Baba, que sabe, né, que o convite chegou lá para mim através da Baba, que me acompanhou na viagem. Essa aí que você mostrou de visita à fábrica. Então, eu devia ter levantado a mão. Eu visitei a fábrica da Docó. Você também. Algumas vezes, né, Baba? E foi ali naquela visita que eu conheci o Marcelo e uma equipe lá incrível. Tem que agradecer o pessoal aqui da casa, a Raquel, a Renata, a Fernanda. E aqui que aparece o meu nome é sempre injusto, porque o Roca está aqui, o Felipe, o Matheus. Então, tem um monte de gente que está sempre acompanhando os trabalhos. E que são fundamentais. Mas o concreto... Eu acho que foi a Baba... É engraçado. Não, talvez culpa dessa formação de arquiteto em São Paulo. Então, mas a Baba, eu acho que nessa viagem falou, ah, talvez podia trazer algum material. E acho que você tinha isso na cabeça, né? Mas não para esta aplicação. É como se fosse... Se eu não me engano... Eu preciso contar um pouco de história, né, gente? Para ter um pouco de assunto aqui. Mas eu acho que um assunto que a gente falou durante a viagem, que apareceu o concreto, era a coisa das manoplas, das torneiras e tal. Porque é que é essa interação, como abre uma torneira. E, no fim, foi muito legal, porque a gente desenhou uma onde a manopla não existia. Então, não teve como... Não era o caso. Mas, depois, a coisa, a conversa foi evoluindo para outras coisas, para outras ideias e tal. E o concreto parecia uma coisa que merecia, e eu induzia, eu acho, a um desses erros. Uma dessas frustrações que o Marcelo falou. Porque é aquela ilusão que você sempre acha que tem, assim, a resposta e vai caindo do cavalo, muitas vezes. Mas era uma coincidência. Eu tinha uma certa proximidade com uma empresa suíça de cimento, que tinha produtos, assim, um cara que era do laboratório de cimentos, e aplicações de cimentos especiais, sempre um negócio que me chamou a atenção. E tinha esse produto, que é um cimento, como um micro-cimento, mas com propriedades incríveis. E uma delas, que dá nome ao produto, é a dutilidade. Como essa capacidade de flexão, que no concreto não existe. E a outra é a impermeabilidade, que é um cimento que tem uma característica de impermeabilidade muito próxima do vidro. E que tem aplicações que são incríveis, e produtos que sempre foram caríssimos, mas aí ganhou uma escala de produção que achei que era o caso. E depois começou-se a usar, e talvez, eu hoje fico pensando que quando aumentou a escala de produção para que o produto se tornasse acessível, ele talvez não seja a mesma coisa. Porque se as características de dutilidade fossem aquelas que se anunciava, ele passaria naquele teste que depois você podia descrever. Porque para fazer uma cuba tem uma norma, uma série de testes, e um deles é a capacidade de aguentar choque térmico sem apresentar problemas, fissuras. E um produto como esse não era bem assim. Então, esse foi o que exigiu maior determinação, persistência do time lá de pesquisa, coordenado pelo Marcelo, para que chegasse a uma forma de fazer. E eu achava também que o concreto, ou uma peça dessas feita em cimento, seria muito interessante por outras razões também. Porque é curioso que nesta área de produção de louças, é muito comum você importar desenhos, eu não sei se a experiência é sua nisso, mas... E, na verdade, as louças sanitárias, a matéria-prima é local. Como você compõe a matéria-prima para a fabricação de louças, é local, senão é inviável. Mas você traz desenhos importados e, quando você põe, fabrica aquilo com a matéria-prima de outro lugar e bota aquilo no forno, a peça vira outra coisa, ela se deforma, ela trinca, então começa a ter uma quantidade de refugio muito grande. Então, às vezes, a gente vê peças que têm um preço inaceitável, mas é porque ela tem também, às vezes, um processo de fabricação absurdo, porque 90% das peças são refugadas no controle de qualidade, porque o material que se fabrica não está adequado ao desenho. Então, eu achava que uma peça feita em cimento era muito legal, porque o produto industrial não é uma composição a partir de minerais que você extrai de cada lugar, então, sendo industrial, ele é uniforme e você poderia fabricar um desenho em diversos lugares com comportamento igual. Depois, não exige forno, o que daria uma produção das peças com um consumo de energia muito grande. Mas tudo isso que estou falando, todos nós sabemos, são ideias muito ingênuas, porque, na verdade, não é bem assim. Mas eram as coisas que eu pensava. Então, você fazer uma louça com um produto que vai chegar a níveis de impermeabilidade que garante higiene e tal, como níveis de impermeabilidade próximos do vidro, peças que dispensam o forno, que, então, tem um consumo de energia muito menor no processo de fabricação, parecia muito interessante. E tinha uma motivação também outra, que é natural do que a gente faz, que é uma espécie de você se insurgir um pouco contra aquilo que já está dado como certo. Então, é curioso que a gente fala a mesma expressão, louça sanitária. Se bobear, isso aqui vai ser vendido como louça, não vai. Mas, assim, você chega e pede, louça é louça. Mas elas não são feitas de louça, muitas vezes. Tem as peças que eram em ferro fundido, estávamos falando. Mas virou uma hegemonia que é muito desagradável para quando você pensa em como se produz as peças. Então, eu achava também legal fazer louças sanitárias de não louças. de concreto. Bom, gente, como o Ângelo falou, num primeiro momento ele trouxe um conceito das mesas de chá. Se você quiser explicar um pouquinho desse conceito, Ângelo, para depois eu passar para o próximo slide, qual a sua inspiração em trazer essa ideia aqui? São coincidências, mas eu, na ocasião, estava em um lugar, tinha essas coisas de cerimônia, do chá e tal, e eu achei o negócio incrível, porque era um lugar que não admitia a umidade, umas coisas assim, e vinha uma pessoa com umas tabuinhas assim, são imagens, coleção aqui do Marcelo, que se lembrou da história e trouxe isso para a gente. Mas é incrível, porque a pessoa vem com uma prancha de madeira, uma coisa parecida com essa, um monte de água fervendo e prepara aquilo tudo, fica tudo seco, então não tem nada de tubulação, nada de hidráulica, nada de... E fica essa caixinha de pegar o que escapa, ali na preparação do chá, nos copinhos pequenininhos e tal. Exatamente. E aí, quer dizer, aquilo que também é um assunto, que precisa das cubas, dos continentes e tal, você fala, bom, dá para fazer assim. Então eu fiquei com essa provocação. Aí o Ângelo criou alguns resquetes, alguns desenhos, depois ele enviou para nós um desenho em duas dimensões, feito no AutoCAD. Aí, como o Ângelo muito bem comentou, nessa fase, quando o arquiteto ou o designer já começa a enviar algumas propostas para nós, nós envolvemos toda a equipe de engenharia. Então, se eu for nomear cada um que esteve envolvido nesse projeto aqui, vou ficar até amanhã de manhã falando. Então é muita gente envolvida, é muita expertise. Lá tem uma galera muito boa que pega junto realmente para tentar resolver essas coisas malucas que essa galera notável aqui envia para a gente. Então, depois que o Ângelo mandou o 2D para a gente, fizemos nosso primeiro modelo 3D. Transformamos aquela ideia em três dimensões. Aí levamos para o comitê de produto, onde, pô, bacana, legal. Aí, naquele processo, tivemos aqui um looping. quando uma primeira ideia não é aprovada, a gente tem um looping. Então, ô Ângelo, primeira ideia lá, pô, o pessoal achou bacana, mas aquelas aletas, daí sempre tem vários argumentos, por que sim, por que não, e assim por diante. Aí, outra reunião com o Ângelo, mais conversas, ele enviou mais algumas propostas, aonde já evoluímos o conceito. Isso é um processo natural quando a gente trabalha com linhas assinadas e até mesmo com o nosso desenvolvimento interno. É normal a gente levar um conceito, voltar, refinar e assim por diante. Então, o Ângelo me enviou, Marcelo, pensei em um conceito diferente aqui, pensei em uma nova configuração. Ângelo, se você quiser falar, se eu falar, o filho é seu. Não, tudo bem. Aí o Ângelo pensou o seguinte, pô, vamos trazer as características do material para o projeto. Espessuras mais finas, trazer um nicho na lateral da cuba, uma, para manter a leveza visual do desenho, uma leveza visual e uma leveza na estrutura, mantendo as bordas finas como característica do metal. Vocês podem ver lá na exposição que é canto vivo, que a forma é bem precisa. Então, isso foi um detalhe muito importante. A gente conseguiu trazer para o concreto essa característica da precisão, da precisão da forma. Então, evoluímos no conceito, o conceito foi aprovado. E aqui tem alguns estudos técnicos de desempenho do produto. Uma cuba, vocês já usaram uma cuba? Quando você usa, a água fica parada nos cantos, a água fica empossada. Isso é bem comum, na verdade. Então, fizemos vários estudos, ângulos de inclinação para que a água não ficasse parada na cuba, tanto nas cubas simples quanto na cuba dupla. A cuba dupla criou uma dificuldade maior, até porque, imagina, é um metro e pouco de parede fina. Ela tem que ser perfeita, não pode deformar. Então, assim, fizemos vários estudos técnicos e aqui entra a questão do choque térmico que o Anjo falou que é muito importante. Hoje, a gente não tem uma norma para cuba de concreto, mas tem para cuba de louça. O que acontece? A gente trabalha com choque térmico. Então, a gente coloca água fria, depois joga água quente, deixa esfriar, aumenta 10, joga água fria, água quente a 40 graus, depois esfria a cuba, joga a 50, a 60, a 70. Uma cuba cerâmica aguenta até 80 graus sem aparecer trinca. Na primeira fórmula do Ductal, com 40, 50 graus, já apareciam micro fissuras na cuba, onde, com o tempo, a água começava a migrar e começava a vazar. Então, tivemos que buscar uma nova fórmula, desenvolver uma nova fórmula de concreto. Então, esse foi um desafio. Tivemos que dar um passo atrás em todo o projeto, desenvolver uma nova fórmula, refazer os moldes e testar de novo. Hoje, essa cuba aguenta até 70 graus de choque térmico. é um processo longo, mas foi um processo que foi muito gratificante para nós. Trabalhar com material totalmente diferente do que é o convencional. Hoje, uma torneira, vamos dizer assim, é feita de latão. Uma louça é feita de argila. Aqui é concreto, material totalmente diferente para nós. Depois, a gente vai entrar mais nos desafios e aprendizados desse projeto. Então, são três anos de desenvolvimento. Como falei, a equipe lá está de parabéns. Então, não é só o Marcelo aqui. Estou representando dois mil funcionários lá que de uma certa direta ou indiretamente contribuíram e contribuem para todas as linhas assinadas. Como eu falei, é um desafio para todo mundo, para a empresa. Então, assim, quando a gente chega num momento desse, de um lançamento de um produto que realmente desafiou o nosso conhecimento, a gente fica muito orgulhoso de ter trabalhado com o Ângelo, que é uma pessoa fantástica. Além de um profissional fantástico, é uma pessoa muito boa, muito bom de trabalhar com ele. Então, falta até adjetivo. para mim, particularmente, é um aprendizado, é uma coisa muito desafiadora, que me faz olhar para frente, perceber outras possibilidades. Então, trabalhar com pessoas como o Ângelo não tem nem como descrever. você mencionou, e eu acho muito relevante, que acho que tem muito a ver, acho que muita gente aqui é arquiteto, então, as coisas que a gente lida o tempo todo, não é? E acho muito legal isso que você falou, da ideia de saber qual é a expressão, a linguagem deste material tão conhecido para uma aplicação não usual. E, sobretudo, quando confronta com a linguagem que acabou se consagrando, que é essa que vem da chamada louça sanitária. Então, fazer com que as propriedades do material tivessem uma expressão na forma que você olhasse e falasse isso de louça não dá para fazer, que tem a ver muito com essas resistências, espessuras e tal. Então, aqui, quando você vê esse friso aqui, está com 1.2, 12 milímetros. Nas descrições nominais do material inicial, a gente começou com 7 milímetros. E esses desenhos, é claro que a gente gosta muito dos desenhos, mas também sempre conversávamos que esse desenho era apenas um desenho que nos ensinaria a trabalhar. era o desenho que ia nos fazer perceber um pouco da linguagem, qual é a espessura que dá para chegar. Então, ele tem elementos como a ideia desse nicho aqui, que era uma coisa que pensávamos, mas como é que então os ângulos para sacar essas formas que ficam internas, como é que faz isso? e começar a perceber a linguagem que isso aqui também nos ensinaria, foi aqui resolver um belo problema, a Cuba dupla, um duplo problema, um duplo problema, mas, assim, que a gente, com isso, aprenderia a fazer e a gente ia ficar liberado para desenhar um monte de outras peças que estão aí na ideia, na lista. E o Ângelo já deixou algumas cartas na manga que a gente pretende lançar em concreto daqui para frente. E desafios e aprendizados. Bom, gente, como eu falei já, quando eu olhei, quando eu usei a palavra frustração, não foi no lado negativo, foi no lado assim, poxa, aprendemos algo que não devemos fazer mais. aprendemos com um material que não funcionou. Agora, vamos começar de novo. Vamos para frente. Acho que a inovação é assim. A inovação é construída de coisas que não dão certo e que você aprende e você olha para frente e você faz melhor. Então, nós aprendemos como fazer isso aqui dessa forma. Se vocês olharem um rendering, isso aqui é um rendering, e olharem a cuba lá, não tem diferença. Normalmente, um rendering está tudo perfeito, bonitinho, você vai olhar o produto final, deformado, meio torto, louça sanitária e assim. Estou desenhando louça agora. Então, no meu sketch, no meu modelo 3, no meu rendering, fica lindo. No protótipo, fica meio torto, até pela queima, pelo material e assim por diante. Aqui, não. Aqui, realmente, o que está no rendering é o que está no produto. lá. A equipe aprendeu muito com isso aqui. Desde a concepção do produto, o material, até a forma de embalar isso aqui, gente. Eu tenho que transportar isso. Aqui, a parede é fina, mas a cuba é um pouco menor. A cuba dupla, imagina, eu tenho um metro de parede fina. Como é que eu vou proteger isso na hora de embalar? Até a embalagem nos trouxe desafio e aprendizados. Como é que eu vou vender isso aqui? Como é que eu vou mostrar os benefícios? Como é que eu vou escrever? Como é que eu vou comunicar isso para o mercado, para os arquitetos? Quais são as características, as propriedades, os benefícios? O valor que está aqui nesse produto, que não é o valor monetário? Então, como é que eu vou comunicar isso? E as linhas assinadas nos trazem esse desafio? de concepção de produto, de novo acabamento, de nova cor, de nova textura, novo material, de como que a gente vai trazer isso para o mercado? Como que a gente vai vender o valor de um produto único como esse aqui? Porque é um produto único. Todas as linhas assinadas nossas são produtos únicos. Então, o que a gente não vê normalmente no mercado. Se eu continuar a falar aqui, eu vou escrever uma monografia. Tem uma tese de doutorado, às vezes. Ângelo. Ângelo, se quiser trazer algum ponto também da tua parte agora. Porque, assim, eu trouxe aqui um pouquinho da nossa visão como empresa. Ângelo, o que, assim, para você, de desafio, o que você tirou dessa parceria? os desafios nossos são menores. Eu aprendi uma coisa que, para fazer dar certo, é só estar perto do Marcelo, que tudo vai bem. mas, eu queria comentar um negócio que, para mim, é muito especial mesmo. O Marcelo, que está aqui com a gente, é um desenhista industrial, mas, como ele disse, começou a trabalhar na fábrica da Docol com 15 anos. e, quando a gente foi para lá naquela primeira visita, a Baba logo me apresentou a ele e eu saí para visitar a fábrica. E, cada setor, fundição, usinagem, o Marcelo tinha trabalhado. Ele sabia tudo da fábrica de um jeito muito especial. Então, é um menino que começa a trabalhar ali com 15 anos e vai se interessando se assenhorando dos processos e decide, então, estudar desenho industrial. É uma coisa que eu acho que é incrível, porque o domínio dos processos e das ferramentas de projeto dele está muito diretamente colada à experiência de produção. Então, é um nível de consciência sobre o desenho, o que vai fazer, o que funciona e de se permitir desafios, que é um grande privilégio. E eu acho você ver o time que ele falou para nós, para a arquitetura, isso dá quase uma inveja, porque você é uma inveja das diferenças, o que é um produto do design e o que é uma obra de arquitetura. Você poder fazer um protótipo, ensaiar, corrigir, refazer, é uma coisa que, na arquitetura, não existe. Você só tem uma chance. E isso ensina muito também, eu acho muito especial, muito interessante, mas é maravilhoso poder desenvolver uma peça e você vai aprendendo e depois, com uma única peça, tem três anos de aprendizado, não é que passou três anos porque entrou na pandemia, passaram-se três anos porque foram idas e vindas de correção. E agora, com isso na mão, o que pode seguir fazendo é outro nível. então você vai, eu acho um maravilhoso processo, mas assim, a história desse designer aqui, conosco, o Marcelo, é uma coisa que é incrível porque você vê isso que é o que é a vivência de uma produção na mesma fábrica que você está ganhando uma sofisticação de uma compreensão das coisas. Então, o desenho tem um sentido que é muito raro de ver hoje. Eu acho demais. Muito obrigado. Eu quero agradecer, Ângelo. E, assim, para a gente, como já falei, trabalhar com pessoas como o Ângelo nos trazem uma outra perspectiva. A gente consegue enxergar o mundo da arquitetura, do design de uma outra forma. Às vezes, nós ficamos presos dentro de um formato, não é, Baba? dentro de uma caixinha lá. Quando a gente conhece pessoas como o Ângelo, faz com que a gente repense os nossos conceitos, os nossos processos, os nossos métodos, a nossa forma de pensar, não somente como empresa, mas também como pessoas. Então, assim, eu cresci muito convivendo com o Ângelo, com todos que nós trabalhamos em termos de linhas assinadas, porque cada um contribuiu com alguma coisa. para nós é uma satisfação imensa, mas imensa mesmo, minha, de toda a equipe, todo mundo que participou desse projeto, que colocou a mão na massa, das dificuldades que nós tivemos, que não foram dificuldades, na verdade, assim, foram... Faz parte do processo, faz parte do aprendizado. E a gente vai, não deu, acha outro caminho, busca outra alternativa, pensa de uma forma diferente, não é pensar fora da caixa, é chutar a caixa para longe mesmo, é olhar o problema com uma outra perspectiva. Então, de certa forma, todo esse processo é muito bom, é muito gratificante, é muito bom para a marca, para a empresa, para nós, profissionais, nessa troca, tudo. então, eu posso falar aqui a noite toda e vocês vão ficar, vão dormir aí, mas, assim, para nós, resumindo, é fantástica essa troca e o resultado está ali, vocês podem apreciar depois. Era isso. Querem fazer perguntas? Estamos aí. Perguntas fáceis, tá, gente? Eu posso voltar aqui um pouquinho também. Vamos voltar aqui. Bom, gente, e assim, o Ângelo não se contentou em fazer somente uma cuba de concreto, ele desenhou metais também. Pena que não tem a foto da bica, da bica de banho, mas eu tenho aqui... Oi? Ah, é verdade, primeiro slide. Deixa eu voltar aqui. Bem lembrado, Baba. Ele não ficou contente de arranjar um problema, a gente arranjou três problemas, não, quatro problemas para nós. Cinco, se contar as três cubas aqui. O chuveiro, a bica de banho, play. Ângelo, tu quer contar o porquê da bica de banho? A tua história vai ficar mais bonita que tu contando o que eu. Por favor. Não, a bica está aqui, mas está ali, dá para ver. Ganhou um If Gold, tá, gente? Um If Gold, prêmio máximo do design. É. E uma peça muito simples, assim de... eu fico feliz com esse prêmio, eu fico feliz com esse prêmio, porque a coisa menos apelativa, talvez, nos metais de um banheiro é o chuveiro. E aqui nós chamamos de bica, porque é um pouco como o negócio da louça, essa espécie de rebelar-se, porque chuveiro faz menção à chuva e que pega o fluxo d'água e mói tudo ali para cair gotinhas, né? E a ideia aqui era você deixar, perceber o peso que a água tem. Então, é como uma coisa mais próxima da cachoeira do que da chuva. E que tem uma lembrança que quase todos nós passamos por isso, que é criança com a mangueira de jardim no banho de quintal. Então, é um pouco isso, porque isso nunca fez uma coisa de tomar banho. E eu acho que... Eu penso que foi o prêmio que o Marcelo mencionou na Alemanha. Eu acho que as pessoas entenderam um pouco esse tipo de motivação, que eu acredito que é uma menção feita de um jeito muito afetivo. Então, isso eu acho que é bacana. Mas tudo isso foi desenhado vendo as coisas naquela visita. Então, tem essa ideia mesmo da mangueira de jardim e a bica de banho. Era todo um tubo da mesma calibre, inclusive em cima, mas depois foi uma melhoria muito importante. ali a abertura para fazer o ponto principal da caída de água. E tem um dispositivo que é um... É um guia de fluxo. É, eu nunca acreditei, mas eles dizem que é um guia de fluxo de água e que põe uma esfera embaixo, assim, a água cai... A água não respira. E abraça a esfera e não espalha nada. Eu acho que era um bullying, porque eu sou quase careca. Eu também fiz o teste, a água não espirra. É, mas realmente, no fim, essa orientação do fluxo, a água cai, parece que ainda mais... Como se fosse com mais peso. Eu acho muito legal. Mas aqui tem uma coisa que é uma espécie de gentileza, que foi um dispositivo que eu vi lá que tinha e que achei que dava para fazer, que é essa rabeta aqui, a retranca do tubo, você gira e ela para de sair água em cima e sai água embaixo. Então... Deu uma dor de cabeça isso. Se você não quer lavar a cabeça, por exemplo, o chuveiro funciona também. O engenheiro sonha com isso até hoje. E deu certo, não é? Deu certo. Como o Ângelo falou, aqui dentro, gente, existe um desviador. O que acontece? Quando eu abro o chuveiro, a água sai pela bica maior. E na bica maior, ali, tem um guia de fluxo, que é uma peça feita na Suíça, que transforma o fluxo da água em algo laminar, bem soft. Por isso que a água não respinga. E, para sair água embaixo, eu preciso desviar essa água para sair embaixo. Então, nós temos isso nos chuveiros convencionais, que tem a duchinha manual com o desviador. Mas como colocar isso em uma bica que gira? E que as bicas estão uma longe da outra? Deu um certo trabalho. O Bruno, engenheiro... Bruno Eksterkwetter é o nome dele. Esse cara, ele e o projetista, quebraram a cabeça algumas vezes, alguns protótipos. Eu lembro das peças que a gente levava no banheiro, montava lá. Vamos desviar. Pô, não desviava. Quando desviava, ainda saía água na cabeça, saindo água aqui embaixo. Aqui, saindo um fiozinho de água. Não pode. Tem que fechar totalmente. Vai, volta, vai, ajusta, mexe, até que deu certo. Então, ponto para nós. Não, eu acho simpático porque não tem nenhum registro. Você gira a própria peça e é ela que comanda, abre ou fecha. Depois, aqui também pode descrever por que não tem a manopla. Achei uma coisa legal desse... que tinha lá um dispositivo numa das torneiras que eu vi na fábrica, que era para torneira de cozinha, bica de cozinha, que tinha uma na ponta... Essa aqui, gente. Isso. Aí tinha aquela chave na ponta da torneira. Você dá um toque, abre ou fecha. Mas é o fluxo, porque ela tem o registro normal. Aquilo é uma espécie de gatilho. Então... Mas por que o registro normal? Se eu não posso ter uma torneira só gatilho? Porque aí as ideias que também... Acho que não tem muito sentido você abrir mais ou menos a água. Uma torneira funciona bem com um fluxo tal. Se é menos, fica gotejando. e se é mais, a gente fica com peso na consciência, porque hoje o negócio do consumo de água é uma coisa. Então, tem um... Ela funciona com um fluxo definido. Não tem que abrir mais ou menos. Não faz muito sentido. Então, aqui tem duas peças, mas aqui é aquele gatilho. Então, não tem mão ensaboada, nada. É um toque. Ela abre ou fecha. É tudo mecânico, que eu acho muito legal. Não tem nada de comando elétrico. É um toque, abre ou fecha. É tudo ou nada. E o outro, na verdade, é um dial que você controla, também mecânico, e você gira e controla a proporção de água fria e quente. Então, que também é uma coisa que em casa você não mexe. Você deixa aquilo numa coisa de hábito e é sempre daquele jeito. Então, isso aqui não tem. Por isso que não tem o concreto. Porque não tem pega. E o jeito de pegar numa torneira é a coisa do desenho mais importante. Porque a mão escorrega, porque é pequeno, porque é desconfortável. Essa aqui não tem. Então, você não precisa dos dedos para abrir. Não tem a manopla. e achava que era legal. Então, eu queria fazer isso o mais chatinho possível. Foi um problema chato também? Não, esse foi fácil. Esse foi bem fácil. Esse foi o mais tranquilo de todos. Bom, gente, o Ângelo veio com algumas ideias. Nós conseguimos lançar todas agora. Então, assim, cinco problemas, cinco problemas resolvidos. Problemas no bom sentido, gente. Então, assim, foram todos os desafios que nós soubemos contornar as dificuldades, buscar soluções, buscar inovação. Se não tínhamos a solução dentro da fábrica, a gente buscou fora. Então, assim, com as linhas assinadas, nós desenvolvemos vários parceiros fora da Docol. Empresas que abraçaram a ideia e que ajudaram a gente a desenvolver o processo para poder viabilizar todas essas peças. Então, assim, o atraço aqui de São Paulo que funde as Cubas, se não fossem eles trazer o know-how e a tecnologia, nós não conseguiremos ter o produto hoje no mercado. Então, além da equipe interna, os parceiros, os amigos que nós fizemos fora da empresa com esse desenvolvimento. E, se eu for contar as histórias do que a gente já passou, sair de carro de Joinville e vir para São Paulo, carregar Cuba de concreto na carroceria da caminhonete, levar para Joinville, levar para a feira, toda, dá para escrever uma tese de doutorado como eu tinha falado antes. Então, assim, são várias histórias porque nós temos uma característica, assim, nós realmente colocamos a mão na massa, a mão no concreto, literalmente. Então, assim, a gente faz acontecer porque a gente acredita naquilo que a gente faz e acredita nas ideias que essa galera notável traz para a gente e a gente, na verdade, curte, curte muito fazer esses trabalhos. São desafiadores e são totalmente inusitados às vezes. Bom, agora eu gostaria de agradecer a presença de todos o Ângelo e o Marcelo continuarão aqui no evento conosco para tirar eventuais dúvidas e gostaria de convidá-los para um coquetel. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.